O retorno das aulas presenciais na rede municipal está programada para o dia 8, quarta-feira agora. A gente vai saber agora da Ivaneir Cavalheiros, que é a diretora aqui da escola João Batista, aqui no bairro da Dialta. Como está essa expectativa? E também os preparativos para o retorno dos alunos, na verdade, nas salas de aulas. Ivaneir, retorno dos alunos, porque vocês não pararam, na verdade, continuaram trabalhando. Sim, nós não paramos. Nós estamos aí bem otimistas com o retorno das crianças à escola. Preparamos a escola, já as carteiras já estão com distanciamento já necessário. Já estamos com dispenser, com álcool em gel todos já instalados. Já fizemos o plano de retorno da escola, com os protocolos da escola, porque cada escola, devido à sua peculiaridade, cada escola fez o seu, né, dentro do plano do município. Então, nós já fizemos reuniões com os pais, já explicamos detalhadamente como que a escola João Batista vai estar procedendo para receber os alunos. E agora, quarta-feira, é só receber as nossas crianças, que tanto eles estão ansiosos para voltar para a escola e nós também em recebê-las. Os pais, quanto a essa notícia, como é que eles receberam essa informação? As aulas vão voltar, vão voltar? Eu acho que tranquilo. Enquanto que alguns estão inseguros, né, devido a essa variante que está circulando aí, outros estão, assim, ansiosos para mandar, porque para eles também foi muito difícil. Foi difícil para todo mundo, tanto para os professores que tiveram que se adequar à nova realidade de ensino, e para os pais que trabalham fora, ainda precisam auxiliar os filhos, alguns ainda têm um jeito pedagógico de ensinar, outros não têm. Então, muitos estavam com muita dificuldade em auxiliar os filhos. Então, essa volta às aulas está tranquilo. Marivane, há quem sabe que o bairro Cidade Alta é um bairro bem grande, é extenso, né? A demanda aqui de alunos, qual é? Nós temos 811 alunos matriculados. E nós fizemos uma pesquisa virtual, né, de interesse para o retorno presencial. Na primeira pesquisa, tinha dado aí quase 60% que gostariam de retornar. Porém, ao nós explicarmos esse plano de retorno, como seria os protocolos, a gente deu a liberdade para os pais que quiseram modificar a assinatura do termo que procurassem a escola. Porque alguns acham que esse retorno vai ser assim, vamos mandar as crianças todos os dias para a escola. E não será dessa maneira. Vai depender de quantos alunos decidiram voltar de cada sala. Porque nós precisamos, né, o principal critério é o distanciamento de um metro e meio entre alunos. Então, quantos a sala couber, é os alunos que nós vamos poder receber naquele dia. E se der mais alunos do que a sala comporta, então nós vamos ter que dividir esses 4 dias que o professor tem para trabalhar presencial entre esses grupos. Então, a gente precisa muito da assinatura desse termo dos pais para a gente saber se organizar. Se aquele grupo, aquela série, aquela turma vai vir 3 dias de aula presencial e 1 de reforço. Ou se vai ter que vir 1 ou 2 dias só devido àquela turma ter mais alunos que decidiram retornar presencial. Então, ainda não há certeza se realmente todos os alunos vão retornar. Vai depender dos pais, realmente. Sim, a decisão é dos pais. Os pais têm total liberdade de decidir se manda os filhos ou não. Já os professores não têm essa escolha. Eles têm que vir, eles têm que estar aqui na escola disponível. Então, assim, a princípio é, os professores estarão presencialmente segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, eles vão estar atendendo remoto, manhã e tarde. E na sexta, vão estar atendendo com reforço daquelas crianças que têm mais dificuldades.